Vai, vai Aqui, ó Você acha que eu sou bobo? Nossa! Aí? Agora eu quero ver o que ele vai arrumar ali Ai, 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 ai Não vai parar IUPI! Vídeo novo! Uhul! Legal! No vídeo de hoje o Lucas me chamou para uma disputa nos minis brinquedinhos Isso mesmo! Isso aqui é um mini bolichinho, galera Olha o tamanhozinho da cena Não dá nem pra ver direito Ai, quase não dá pra ver Se cair no chão é perigoso nem achar mais É verdade E nós vamos montar o mini boliche aqui Vai ser mini boliche e mini equilíbrio E quem será que vai levar melhor? Eu, deixa eu montar Vou lá, gente, nós temos que montar aqui Vamos montar o mini boliche, Lucas Monta aí Me ajuda a montar É tão pequeno que olha as dificuldades, galera Olha o tamanho da bolinha Coloca aí, Lucas Será que essa bolinha entra aqui? Não, não inventa não Ó, peraí, peraí Gente, ó Não, não, não Deixa quietinho, deixa quietinho assim Vai cair, cara Olha, tem um balançando Não mexe não, Lucas Deixa, deixa aí, cara Deixa aí que derrubar os outros, vê isso Ó, vamos lá, gente Deixa eu colocar a mão, vou não cair Vai lá O Lucas vai jogar a primeira jogada Vou segurar aqui pra não mexer Ó Eu acho que foi porque eu balancei Strike Strike Eu acho que foi porque eu balancei Não dá a ver Tá bom então Como é que é? Liguei e colocava a mão Se não colocar a mão, você não coloca cai, cara É muito mini Ó, vamos colocar as pecinhas aqui, galera Para a próxima rodada Tira a bolinha É quase o tamanho de uma unha O Lucas tá atrapalhando o jogo aqui, ó Ah, Lucas, olha Olha Vamos lá, gente, ó Beleza, agora é minha vez Põe a bolinha aí O Lucas ganhou um strike Vamos lá Primeiro strike Ah, não, cara Ficou um em pé ainda Não tô acreditando Ficou um, ficou um Peraí Um ponto pro Lucas Eu acho que tinha um imã debaixo desse Nada, nada Um ponto pro Lucas Beleza, beleza Deixa eu montar pra ele, então Monta aí Vê se não coloca a bolinha Me ajuda a montar aí, ó Deixa que eu monta esse baza Ó Então, beleza O Lucas tá ganhando a minha fita Porque derrubou todos os pontos Isso Primeira rodada foi do Lucas É Claro Ó, toma aí A bolinha Pega a bolinha Pega a bolinha, coloca aí Vai cair tudo, Rafael Pode ir? Vai Ó, posicionou Aham Deixa eu olhar direitinho Aqui, ele derrubou Os negócios caiu antes de encostar Nada Ficou de três É, é Ficou de três Beleza Mas a bolinha nem bateu Ele mexeu Se o negócio caiu Não, vou parar de mentir Vou parar de mentir Beleza, então Ficou de três Ficou de três Meu pai só tá chorando Seu pai vai ter a chance Agora de virar o jogo, hein? Vou virar o jogado agora, galera Se fosse pra mim Vou virar o jogado agora, galera Também acho Coloca os pontinhos aí, Lucas Coloque aí É muito pequenininho É muito pequeno Dá um... Pronto Irrita um pouquinho Dá licença, agora tira a mão Sempre sobra um O quê? Ó, tira a mão Vai Deixa teu pai posicionar Vou apertar aqui pra não correr risco Uh, o Striker! Tá empatado Tá empatado Tá empatado Agora é a decisão, cara É a decisiva Vamos lá, gente Eu monto pra mim Não, eu monto Então, beleza Ele acha que ele montando Ele tem sorte Ó, e depois, galera Vai ser esse daqui, olha Esse é difícil Esse é difícil Vai ter o equilíbrio Vai lá, Lucas Monta Calma Eu achava que esse desboitinho Era errado Olha lá, vai cair Mas foi, mas não cai, não É verdade, né? Vai lá, Lucas Joga Posiciona Vai cair Deixa eu colocar a mão pra não cair Pra não cair Pra não cair Ó, vou segurar pra aí, galera Posiciona A hora que você quiser aí, Lucas Beleza, derrubou todos Derrubou todos Agora o seu pai tem que derrubar todos Olha lá, gente Se eu derrubar todos Empatou Aí empatou Aí empatou, né? Aí não vamos pra disputar aquilo dele Isso Agora você não pode deixar nenhum Ó, eu vou conseguir colocar todos Aí, Lucas, coloca aí, velho Eu vou dar azar Não aperta, não aperta Seu pai não vai acertar nenhum Para com o sério É, não vai acertar um Vai A bolinha vai fazer assim, ó Tira a mão É, isso Vou lá, gente Deixa o mestre mostrar como se faz Não, ó Se você soprasse pra derrubar E quem vai ganhar? Isso vai atrapalhar o rumo da bolinha Pode tirar a mão? Pode ir? Pode ir Vamos lá, gente É agora Lucas, não atrapalha Aqui, aqui Tá melhor Não, não, não Vem cá Vem cá O quê? Olha aqui O quê? Olha lá, olha lá Tava tudo normal Tava tudo normal Beleza, beleza Mas deu errado aqui Porque a pecinha não baixou Não, não, não O vídeo não deixa mentir, rapaz Não, não, não O vídeo não deixa Não, beleza, velho Beleza, ó Esse aqui é até um meme Que me fez até raiva Ai, para Eu estou te enredo Vem cá Aqui, ó Agora E quem levou o melhor? Eu Beleza, beleza Bom decisão aqui, então Quer começar? Peda para a tesoura Não, eu que eu me enredo Peda para a tesoura Peda para a tesoura Ganhei Dá licença Perdeu Eu não sou bobo Ó Quem deixar cair, galera Na vez dele, perde, hein Pode segurar com a mão Não tem problema, não O negócio vai cair depois É Ó, eu sou espertão Ó, é lógico que eu sou espertão Ó Ó, ó, ó Nossa, velho Eu achei que ia cair, tá? Vai Hum Esse aí é muito legal Cadê? Está faltando peça aqui, tá não Ah, tem aqui, ó Ó Ó O garoto É o mestre do equilíbrio, galera Posso segurar com a mão? Não, não Pode pôr a mão, não, velho Mas tem que soltar aí Tem que soltar depois, né? Não, pode pôr a mão, não Não, mas ele vai que cai Ele tem que soltar depois, ó Ele, ó Ó, gente, ó Olha lá, olha o encaixe perfeito Meu Deus do céu Não vai ter chance pro Lucas, não, tá? Eu vou ganhar Não vai ter chance pra ele Ih Ah, ah, ah Já fez, já fez errada João, ó, ó Não fala não, João Não vou falar não Já fez errada Cara, como ele conseguiu equilibrar essa peça? De arrumar ela Olha lá Tem que deixar assim Ah, olha lá, ó, ó Beleza Vai Ele tá, nossa, eu ia colocar ali Só que vai dar ruim, cara Vai cair Vai, põe Aqui, ó Você acha que eu sou bobo? Nossa Agora eu quero ver o que ele vai arrumar ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não vai parar Caiu Puto pra mim A primeira do equilíbrio A primeira do equilíbrio já é minha, tá? Ó, o papai ganhou Uh, 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 uh Vamos lá, gente Seu pai errou o equilíbrio, Lucas Vamos lá, novamente Eu vou te dar a honra, Lucas Começa a jogada Pode começar, Lucas Eu que tenho que começar É porque... Não inventa Não inventa o lojoto Ah, deixa eu ver Beleza Dá licença, arreda pra lá Eu gosto de espaço Gosto de espaço Você já foi, dá licença Aí O quadradinho da sorte Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó O Lucas quer fazer o mais difícil Coloca a tua mão pra segurar Beleza Ele quer fazer o mais difícil Vamos lá, gente Aí ele perde E fica choramingando Fica choramingando Fica quieto Chorando o colinho da mamãe Uh, garota Agora até desequilibrou, hein Gente, essa tá sendo a jogada top Ah É, é, é O garotão tá querendo Ô, cara, arreda Nossa, pôr sua vez Você arreda Ó Ele não vai vencer Ele não vai vencer Deixa eu ver que eu posso pôr Nossa, nossa, velho Tá quase fazendo a pirâmide aqui Olha lá, gente A pirâmide de José Vai lá O nome é José Ai, ai, ai Na ponta, João É o equilíbrio Meu Deus, eu sou o perfeito no equilíbrio É nada Vamos lá Uh, garotão Arreda, arreda pra me pegar as pedras Agora ficou difícil Nossa, velho É, Lucas Quem que o Lucas vai roubar uma arrombada agora, hein? Sinto muito Ah, já perdeu, já perdeu Ah, cara Ponto pra mim Mas ficou empate Eu ganhei em um, ganhei em outro Então na próxima nós vamos desempatar Não, você ganhou em um e eu ganhei em outro Então Você falou eu ganhei em um e ganhei em uma Então, fio Galera, é isso aí Deixa o seu like e se inscreva no canal Isso Tchau Tchau